Ocorrências policiais Oferecimento Pesque e Pague Piscinão do Geraldo no Bairro Industrial em Santana do Paraíso Alô meu povo, Pesque e Pague Piscinão do Geraldo no Bairro Industrial em Santana do Paraíso Tá bombando, tá bombando, tá na boca do povo O melhor lugar pra você curtir com a sua família Pesca comercial e esportiva Servimos variadas porções Refrigerante e a cerveja mais gelada do Brasil Incrível, lá você pesca e banha e paga mais barato Piscinas adulto e infantil com total segurança da ômega Aos domingos, música ao vivo com cantores regionais Então tá combinado, hein? Pesque e Pague Piscinão do Geraldo aberto todos os dias a partir de nove da manhã Fica perto do frigorífico no Bairro Industrial em Santana do Paraíso WhatsApp 31-8868-9907 Pesque, Pague e Piscinão do Geraldo No município de Timóteo, militares faziam operação pela Avenida Alexandre Torquete, no bairro Alegre Quando abordaram o veículo Corsa Cinza, placas GXG-0053 Era dirigido por um suspeito de 24 anos No interior do carro foram apreendidos uma porção de maconha e outra de cocaína O suspeito foi detido, o veículo guinchado ao pátio credenciado No bairro Urtei, Patinga, foi roubado o veículo Honda Fit Prata, placas HEX 7866 O fato aconteceu na Jequitibá Segundo o proprietário de 44 anos, o bairro estava sem energia Quando parou o veículo em frente à sua residência para abrir o portão Foi atacado por dois bandidos encapuzados Um deles, armado Exigiram o veículo e fugiram Os militares fizeram intenso rastreamento Mas os suspeitos não foram localizados Durante a operação batida policial pelo bairro Esperança Os militares do tático móvel depararam com um rapaz de 31 anos em atitude suspeita Ele dispensou um embrulho contendo entorpecentes e correu para o interior da residência Os militares realizaram a detenção dele E os familiares tentaram impedir a prisão Mas foram detidos e encaminhados à delegacia de plantão Na operação foram apreendidos os celulares R$ 210,00, cinco piros de cocaína Uma bucha e duas porções de maconha A PM foi acionada e compareceu ao hospital em Caratinga Onde deu entrada com ferimentos causados por arma de fogo O Livestão Machado Maciel, 27 anos Em depoimento, o pai da vítima disse que o filho chegou em casa Dizendo que havia levado tiros efetuados por um rapaz conhecido como Henrique Disse ainda que se encontrava na praça da rua José Gonçalves Rodrigues Quando chegou o tal Henrique, sem dizer nada, sacou o revólver e fitou os disparos Os policiais localizaram o acusado que tem 22 anos Ele negou a autoria do atentado Os pais disseram que o mesmo estava em casa desde 20h40 do dia 25 e que deitou às 21h15 O pai da vítima chegou na delegacia da Polícia Civil Dizendo que Livestão tinha dado outra versão Relatando que o autor dos tiros seria outra pessoa de nome João Vitor A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso Avenida Luminato Alves, no industrial Santana do Paraíso Furtado, Fiat Tempra, vermelho, placas GOS 5151 Segundo o proprietário de 62 anos, estacionou o veículo em frente à residência por volta de 10h da noite E, a uma da madrugada, não o encontrou Rouba mão armada em fábrica de colchões Situada na rodovia 458, quilômetro 139, próxima à ponte metálica O vigilante de 59 anos contou que por volta das 18h de sábado Fazia a ronda de rotina nas dependências da fábrica E foi surpreendido por dois homens encapuzados e armados Um deles efetou um disparo para o chão Enquanto o segundo disse que não iria lhe matar Que era só para os levar até o cofre Para pegar uma arma calibre 12 O revólver e o dinheiro da diária dos motoristas Que iriam viajar no dia seguinte O vigia foi colocado sentado no chão E ficou escoltado por um dos bandidos O outro criminoso abriu o cofre Subentraindo 600 reais Um aparelho celular, chip, um algema, revólver A espingarda calibre 12, cano curto e várias munições Os autores pegaram a chave do automóvel Um tempra, placa FML 2000 Disseram que iam em direção ao revés do Belém E que a chave do carro iria ficar debaixo do tapete O local foi gravado pelas câmeras Que os autores estavam com toucaninja Blusas de mangas longas e calça de cor escura Um ex-funcionário é suspeito de planejar o crime Segundo o proprietário, ele trabalhou na fábrica E foi demitido recentemente A APM, durante diligências Localizou o carro abandonado próximo ao revés do Belém A chave foi encontrada onde foi dito Pelos criminosos debaixo do tapete Veículo removido ao pátio credenciado E o suspeito está sendo procurado No final da noite deste domingo Militares realizavam a operação batida policial Pelo bairro Vila Celeste E receberam informações de um ponto de tráfego de drogas Situado na rua Graúnas Com a chegada de várias guarnições Os suspeitos tentaram fuga Sendo eles cercados e detidos Um menor de 15 anos E maiores de 24, 23, 21, 18 E outros dois de 20 anos Apreendidos durante os trabalhos 83 pedras de crack 38 cápsulas de cocaína 5 porções E 3 buchas de maconha Além de 7 celulares Cortões, pingentes, pulseira 2.534 reais e 35 centavos Os suspeitos com os materiais Encaminhados à delegacia de plantão Um deficiente mental foi morto No início da madrugada desta segunda-feira Na rua Verão Esquilo com Amazonas No bairro Bojardim em Patinga Informações da PM via 190 E um rapaz identificado Como Tiago Juan da Costa Marcos, 23 anos Foi encontrado baleado E estava sendo atendido Pela equipe médica do SAMU Que detectou uma perfuração Na região cervical lado esquerdo Não resistiu ao ferimento Vindo a óbito Perito Matheus compareceu ao local Realizando os trabalhos de prática Familiares e moradores Das ruas próximas Não souberam informar Sobre a autoria E motivação do crime Apenas que ouviram Disparos de arma de fogo Ainda de acordo com os familiares Tiago Juan Era portador De deficiência auditiva e mental E não tinha conhecimento Se ele possuía desavença O caso Será investigado Pela Polícia Civil Um homem de 46 anos Assaltado no Cachoeira do Vale Em Timóteo Segundo a vítima Trabalhava como mototáxi E o indivíduo de cor morena Usava blusa marrom E bermuda jeans O contratou Para uma corrida Da rodoviária velha Em Coronel Fabriciano Até o bairro Petrópolis Em Timóteo No trajeto O passageiro pediu Que parasse na avenida Belo Horizonte Próximo ao motel Paris Onde saiu do matagão Outro rapaz moreno De capuz Calça jeans E com a arma de fogo Em punho Anunciou o roubo A vítima neste momento Jogou o capacete ao solo E correu Os criminosos Fugiram na motocicleta A Honda Titan De cor azul Placa HGM 8138 Segue o rastreamento Da PM Durante a operação policial Fáreas denúncias Sobre tráfico de drogas Na rua Salmos No bairro Cananzinho Em Patiga Ainda de acordo Com os informantes Havia uma movimentação Intensa de pessoas Envolvidas com a droga Durante a abordagem O suspeito Luiz Felipe De 22 anos Se mostrou nervoso E agitado Porém Com ele nada De ilícito encontrado Ao ser questionado Sobre a denúncia Ele alegou Que teria droga Em casa Apenas para seu consumo Ao abordar A residência Foram apreendidas 11 barras E 5 buchas De maconha Além de uma balança De precisão O denunciado preso E com os materiais Encaminhados A delegacia De plantão Após denúncias A PM foi até a rua Com o padre Juca Número 10 Nossa Senhora do Carmo E com o Nel Fabriciano Segundo os informantes Um rapaz conhecido Como Marcelo Pato Se encontrava armado Com uma submetralhadora E a exibia Em praça pública A guarnição deslocou Até a praça Do Cruzeiro E ao aproximar Do local Observou Uma aglomeração De pessoas Elas perceberam A chegada Dos PMs Houve uma correria Em meio As pessoas Foi possível Identificar O alvo Da denúncia Sendo dada A ele A ordem Para que se postasse Em posição De busca pessoal Ele desobedeceu E saiu correndo Entrando no Matagal Não sendo mais Localizado Durante a fuga Marcelo deixou Cair de sua cintura Um carregador Alongado De arma de fogo E duas munições 380 intactas Segue o rastreamento A sua procura Alô meu povo Pesca e paga E piscinão Do Geraldo No bairro industrial Em Santana Do Paraíso Tá bombando Tá bombando Tá na boca Do povo O melhor lugar Pra você curtir Com a sua família Pesca comercial E esportiva Servimos variadas Porções Refrigerante E a cerveja Mais gelada Do Brasil Incrível Lá você pesca E banha E paga Mais barato Piscinas adulto e infantil Com total segurança Da ômega Aos domingos Música ao vivo Com cantores regionais Então tá combinado Pesca e paga E piscinão Do Geraldo Aberto todos os dias A partir de nove da manhã Fica perto do frigorífico No bairro industrial Em Santana Do Paraíso WhatsApp Trinta e um Oito oito Meia oito Nove nove zero sete Pesca e paga E piscinão do Geraldo Pesca e paga E piscinão do Geraldo Apresentou Ocorrências policiais Oito oito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto